Não, bem na hora já tá de volta e cadê o bendito do Zezinho? Gente, eu tô cansada de chegar aqui na aula e nada dessa criança. A mãe dele já me mandou um bilhetinho falando assim Professora, demorou. Tenha mais paciência com o meu filho. Que jeito, gente? Eu não ganho pra isso. Eu não ganho pra ensinar a ter paciência. Pra ter paciência com esse tipo de criança. Cadê? Cadê o Zezinho? Alguém viu? Viu, Doutor? Zezinho? Cadê? Ô, professora! Tudo bem? Ô, Clíndia! Ô, Clíndia! Fala pra mim! Senta, Zezinho! Senta, senta! Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu, pessoal! Zezinho, pelo amor de Deus! Aonde é que você tava, amigo? Jogando bola. Sempre jogando bola. Tava jogando bola. Presta atenção que eu vou te... Com meus coleguinhas, com meus coleguinhas, professora. Agora, respira. A minha mãe falou que a senhora é boazinha. Tá bom. Falou, falou. Respira. Respira e presta atenção no que eu vou te dizer agora. Ó, o seu Silon, sabe o seu Silon, dono da cantina? Ah! Ele me disse, ô, Zezinho, que você tá devendo sete salgados que você pendurou lá e até hoje você não pagou. Não. Professora, não é sete, é nove. É nove. É nove. Ele é sincero, né? É nove. Para de ficar pendurando salgado na conta do seu pai, Zezinho. Tem que pagar primeiro. Professora, meu pai é rico. Não. Meu pai tem poupança. Rico de saúde. Ele tem poupança. Ele fala pra minha mãe, ele falou, tá tudo na poupança, ele fala. É? A minha casa tem ferro elétrico, tem um monte de coisa. Meu pai é rico. Ele vai pagar. É nove? Nove. Eu pedi nove. Tá certo. O seu Silon está colocando na coxinha muito pouca carne. A senhora precisa reclamar disso. Viu? Então, vamos começar a aula, Zezinho. Porque eu quero só ver se você vai salvar esse ano. Porque você tá quase ali na recuperação. Você tá sabendo, né? Só uma perguntinha. Pergunta. Eu vou passar de ano? Não sei. Não, porque se a senhora falar que eu vou... Depende das orações da sua mãe, do seu desempenho aqui na aula. A minha mãe não reza. Então. Não reza. Não tem como. Vamos pra aula de hoje. Primeira palavra de hoje. Nós vamos aprender mais três palavras e eu quero que você preste atenção na primeira. Olha lá. Esputar. O que é esputar, Zezinho? Professor, ainda bem que a senhora falou a palavra fácil. Porque, olha, eu acho que a senhora é que tá com problema. Ah, é? É. Porque a senhora não tá escutando. Não. É com P, ó. É escutar. Não. Professor, a senhora errou. A senhora pôs um P. Aí, ó. Não, Zezinho. Não é P, é escutar. Não, é escutar. Não é P. A senhora tira o P e põe o... O C. Põe o C e o U. A senhora vai ver que é escutar. Não, não é escutar. Não é? Então você não sabe o que que é. Ó, não sei. Não, a língua porquilhante tem muitas palavras, Zezinho. Esputar. Sabe o que é esputar? Não. É salivar intensamente. Cuspir, às vezes, com frequência. Tem gente que saliva muito, né? Credo, professor. É. Anota aí. Esputar. Não tô vendo você anotando. Por isso que eu não aprende, ó. Esputar. Pra mim, que era esputar. Salivar intensamente. Salivar intensamente. Ó, aplicação numa frase. O Zezinho vai esputar toda vez que ele olhar pra Lucinha. Eu vou esputar. Que é a sua namoradinha, né? Vai salivar. É. Então tá. Então eu esputo. Tem isso? Tem. Eu esputo. Tu esputas? Quando estou na sala de aula. Ai, eu acho que não. Porque você... Ué, eu não salivo? Mas não sei intensamente? Não. Nota zero. Zero. Não, não, não. Sem paciências. Sem paciências, Zero. Eu acho que eu preciso ser mais brava aqui. Tá folgando. Acabou a aula. Próxima palavra, Zezinho. Olha lá. Presta atenção, Zezinho. Hoje não tem lanche, né? Não tem nada aqui na carteira. Não tem nada na carteira. Olha lá, ó. Próxima palavra. Licranço. O que é licranço? A senhora acha que também errou essa aí. Porque licranço. É verdade. Acho que a senhora acertou. Às vezes eu me canso com a senhora mesmo. A senhora licranço. Licranço. É. Licranço. Não, é licranço. Licranço. Não é licranço. Não sei. Aplicação numa frase. Então você nem sabe. Mas tem uma coisa. Eu quero aprender. Você quer aprender? Escreve licranço. Lic... Vixe, professora. Licranço. Isso, ó. Gente, sabe o que é licranço? Não. Uma cobra que nasce com duas... Duas cabeças. Professora, tem cobra de duas cabeças? Sim. A senhora já viu? Não. Nunca viu... Só viu de uma cabeça? Eu já vi. Cobra cega. Cobra cega. E eu tenho medo. A cobra cega não enxerga, professora? Não. Ela usa óculos. Vai, agora fala a aplicação numa frase. Você já sabe o que é? O Zezinho viu uma licranço. Aonde? No sítio dele. Aí, ó. Pronto. Muito bom. Nota cinco. Sim. Já salvou aí. Agora você vai ter que tirar dez para compensar o zero da primeira. Duas cabeças. Isso. O Zezinho viu uma licranço no... A professora não viu... Um licranço. Um licranço. Isso. Pode ser. Pode ser? Pode ser. De duas cabeças, não. É. Agora um momento de suspense aqui. Última palavra. Será que o Zezinho vai acertar? Se ele acertar, vou dar dez. Porque ele já vai compensar a nota ali. Pode colocar a terceira palavra aí. Churanha. Vixe! Vai, Zezinho. Churanha. Vixe! É algo simples. Não, eu queria só falar uma coisa para a senhora. Aqui é aula de sexologia? Não, não é nada do que você está pensando, Zezinho. Não é? É aula de língua portuguesa. Não tem nenhuma beceira nisso. Tá. Então... É aula séria, Zezinho. Churanha. Eu acho que é o churrasco que o meu pai faz. Churanha? É, porque meu pai é rico. Ele tem poupança. Então, ó, ele fala assim. Fio, sábado a gente vai fazer um churrasco. Aí ele fala, eu vou comprar picanha, vou comprar churanha, chuleta. Então, eu acho que é a churrasco. Vamos esclarecer aqui uns fatos, ó. Eu preciso de uma câmera aqui nas minhas mãos. Aqui, ó. Aqui. Vou mostrar o que é churanha. Vou mostrar a churanha agora. O quê? É? Não, professora. Ó, a churanha é a parte... Pessoa? Não faça isso. Ó, a churanha é a parte... Presta atenção, Zezinho. Não pode. Ó, a churanha é a parte de cima dos dedos, onde nascem os pelos. Todo mundo tem churanha. Deixa eu ver a churanha da senhora. Olha aqui. Nossa senhora, tem muito churanha. Todo mundo tem 10. 10, né? 10, né? 10, né? Ah, e tem no pé também? É. Deixa eu chamar churanha. Churanha. A parte... Aplicação numa frase. A churanha da professora, ela cortou. É, pode ser. Pode ser. Eu acho que tá ruim, ó. Hoje de manhã eu arranquei os pelos da minha churanha. O quê? O que é, professora do céu? Uai, ô, Zezinho. É onde nascem pelos. O que é, professora do céu? Zero, zero, zero. Você tá muito malicioso, Zé. É que eu acho que a senhora fica cortando a churanha aí. Não, zero. E esquece de me dar nota. Nota zero, nota zero. Tirei cinco só hoje. Zezinho, você é um caso perdido, viu? Você é um caso perdido. Você tem que fazer, sabe o quê? Duas coisas pra semana que vem. A primeira delas, presta atenção. Tá. Melhorar essas notas. E a segunda? Qual é a segunda? Ah, você não sabe? Foi o primeiro recado que eu te dei hoje. Pagar o seu silô. Ah, não, meu pai já pagaram, meu pai já pagaram. Tá, você tá combinado? É, mas a coxinha dele não tem carne, não tem carne. Então você vai lá, paga ele, conversa com ele. A senhora sabia que o pastel dele derruba o chapéu do meu pai? Quando ele morde o chapéu, o vento... Tá bom, Zezinho, vai estudar, vai ficar de recuperação. Agora não tem jeito mais. Tá. Bom, eu reforrei a churanha também aqui. Joga o Zezinho embora e traz o Hernandes, por favor. Tem que terminar o produto. Tá bom. Tchau, tchau.